Diga se abandou a novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do Senhor Eu gastei o fogo que eu tinha, mas plantei aquela cana que o Senhor me comendou Estou confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar Por que que o poço anda comprando tanta cana se o estágio no boteco já está pra terminar? Pega uma cachaça em automóvel, é a curta, mas sem graça é a dica eu já ouvi falar Por que quando tá assim nossa alegria, já sabendo que o alto também vai ter que acabar? Vejo o poeta inspirado em qualquer bola de poesia, mas estranha ele ia expressar É triste ver que tudo isso é real, porque se todos podem, todos temos que sonhar Diga se abandou a novidade, já faz tempo que eu espero uma chamada do Senhor Eu gastei o fogo que eu tinha, mas plantei aquela cana que o Senhor me comendou Estou confuso e quero ouvir sua palavra sobre tanta coisa estranha acontecendo sem parar Por que que o poço anda comprando tanta cana se o estágio no boteco já está pra terminar? Deixe era uma cachaça em automóvel, é a curta, mas em cacete que eu já ouvi falar Por que quando tá assim nossa alegria, já sabendo que o alto também vai ter que acabar Vejo o poeta inspirado em qualquer bola de poesia, mas estranha ele ia expressar É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos temos que sonhar É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos temos que sonhar É triste ver que tudo isso é real, porque assim como os poetas todos temos que sonhar